Esse é o seu dia Seu dia E o seu dia Hoje eu vou ser tua mulher Que tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher Que tu vai ser meu homem Eu sento rebolando Pra de prolandinho Eu sento rebolando Eu sento rebolando Colas tudo senta que eu sinto rebolando Meu mano leogado Senta na figa confuso e não para Vai, 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 vai Atirai, vai, vai, vai Atirai, atirai Oh, 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 oh Vou de um boneco, uma mulher Que tu vai ser meu homem, hoje eu vou ser tua mulher Que tu vai ser meu homem, eu sinto rebolando Eu sinto rebolando, eu sinto rebolando Eu sinto rebolando, o álice dos setenta Eu sinto rebolando, meu mano leval Segura, né? Agora é uma noite, nada mais, só quero fazer gostoso Vem lá, segura a onda, boneco, vem sem medo, vem sem medo